Presidente, senhoras e senhores deputados, uma das grandes perversões do capitalismo mundial, senhor presidente, é o crime organizado. E o crime organizado... Querido deputado, me dá um tempinho. Quero, para liberar as crianças que vão fazer o seu lanche, anunciar que estão visitando aqui o plenário da LERJ, os meninos e meninas e professores, professoras do Colégio Estadual, professora Vera Lúcia Tavares Romão, de Duque de Caxias. Vocês são muito bem-vindos, tá? Obrigado pela visita. Um abraço. Obrigado, deputado. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, dizia eu, senhor presidente, que uma das grandes perversões do capitalismo mundial é o crime organizado. E é preciso que haja uma compreensão a respeito da dimensão e das atividades que são desenvolvidas pelo crime organizado, atividades econômicas com resultados financeiros, os maiores de que se pode ter notícia, resultados bem maiores do que talvez todos os demais setores da economia, a não ser o setor financeiro. E falo isto em escala mundial. E quais são, senhor presidente? As atividades estruturadas e administradas, geridas internacionalmente pelo crime organizado. Nós temos o jogo, o contrabando, a prostituição, o lenocínio e o lenocínio e o tráfego de entorpecentes. É claro que, tendo em vista os volumosos recursos financeiros resultantes de tais atividades criminosas e como esses recursos financeiros precisam ser reinvestidos, nós temos os chamados paraísos fiscais. Porque são os paraísos fiscais que recolhem, são os sistemas financeiros em países identificados como paraísos fiscais que recolhem para lavagem praticamente todo o dinheiro oriundo do crime organizado. É claro que os paraísos fiscais, as chamadas contas numeradas e secretas, também servem para a lavagem do dinheiro oriundo da corrupção, o desvio de recursos públicos. Então, é possível imaginar a soma de dinheiro que retorna para investimento, mas oriunda do crime organizado e da corrupção. É claro que ainda há alguns países que privilegiam o chamado sigilo bancário, onde as movimentações financeiras não são fiscalizadas, mesmo não sendo identificados como os verdadeiros paraísos fiscais, ainda possibilitam a circulação de parcela desse dinheiro. Eu digo isto porque, senhor presidente, que de acordo com a natureza de cada atividade do crime organizado, as consequências para os povos são diferentes, mas sempre incorporando a violência, que é uma das características daqueles que controlam o crime organizado, é a eliminação de qualquer restrição. Atentam, inclusive, contra a vida das pessoas, para a preservação dos seus interesses. Eu poderia falar, e aí, aqui no Brasil, das questões ligadas ao jogo, das questões ligadas à prostituição, inclusive de menores, o contrabando, o tráfico de pessoas. Poderia falar também do contrabando, os prejuízos fiscais, o não recolhimento de impostos, sufocar, às vezes, a indústria nacional. Então, o contrabando também tem as suas características. Mas eu quero falar especialmente do tráfico de entorpecentes. registrando, ou ratificando, que todo o recurso ao ferido dessas atividades criminosas são canalizados para os paraísos fiscais. Mas aqui no Estado do Rio de Janeiro, a política de segurança pública, aliás, alguns governos seguidos, desde o governo Marcelo Alencar, todos os governos orientaram suas políticas de segurança pública a partir de uma falsa premissa de que o crime organizado se resume ao tráfico de entorpecentes, eliminado o jogo, a prostituição e o contrabando. Eliminados. E ainda simplificado, nas favelas. E nós sabemos que o tráfico de entorpecentes nas favelas representa uma parcela mínima de tal atividade, mas se presta para servir de foco para a política de segurança pública. repressiva e ainda incorporando a perspectiva militar, nós temos uma situação dura extremamente lamentável, porque os excluídos são criminalizados, identificados como criminosos e não apenas reprimidos, mas com a visão militar, eliminados. está definido o território, identificado o inimigo e, portanto, a política de segurança pública não se baseia no controle da criminalidade, mas na eliminação do inimigo, isto é, o favelado, através do uso da força, inclusive, a força militar, incluindo, veja que coisa lamentável, as forças armadas. E quanto mais força, mais força precisa. E agora, com a farsa das unidades de polícia pacificadora, que nada tem de pacificadora, nós estamos vendo que retornam as forças armadas ao combate a uma chamada criminalidade, mas com foco exclusivo nos excluídos, nos favelados. Eu não sei se o nosso exército deveria estar patrulhando as fronteiras, se a nossa força aérea deveria estar enfrentando os aeroportos clandestinos e se a nossa armada, a nossa marinha de guerra, deveria estar cuidando dos portos clandestinos. Aí, sim, seria um enfrentamento do verdadeiro crime organizado ou do tráfico de entorpecentes. Mas não. Aqui, o foco são as favelas. Uma mentira, porque o grosso do tráfico de entorpecentes não está nas favelas. Não é dizer que lá não tenha. Mas, o território selecionado é o habitado pelos excluídos. E aí, senhor presidente, com todo o uso da força e o uso continuado, precisando cada vez de mais força, o inimigo identificado também passou a reagir. E aí nós temos um confronto que não vai levar a lugar nenhum, a não ser a morte de favelados e a morte de policiais. Esses são os inimigos, porque o governador do Estado, o secretário da Segurança, quando eles dizem assim, não vamos recuar, nós vamos continuar enfrentando. O Estado não se intimida, eles falam no discurso, mas quem está lá na ponta enfrentando o risco são os policiais, especialmente os policiais militares. A consequência desse equívoco ou desse deliberado erro continuado, dessa cumplicidade com o verdadeiro tráfico de entorpecentes, resultou na impossibilidade do policiamento ostensivo normal. A polícia militar faz muito mais operações policiais do que o policiamento ostensivo normal. E o uso de mais força sugou o efetivo de várias regiões do Estado, porque as falsas UPPs têm que continuar com a sua sanha eliminatória. E a Polícia Civil deixou de investigar para fazer operações policiais com a falsa, com o falso argumento do cumprimento de mandados de prisão ou mandados de busca. para culminar com o erro. Agora, senhor presidente, temos as Forças Armadas na Maré. Na Maré, com Exército, Marinha e Aeronáutica. O jornal do dia de hoje diz por terra, mar e ar. O crime organizado será enfrentado. Pelo menos, na Maré tem água. Tem a Baía de Guanabara, porque no complexo do Alemão, quando usaram anfíbios da Marinha, nem água tinha. Mas, senhor presidente, eu venho aqui para lamentar que agora o Poder Judiciário, através de petição do Ministério Público, vai conferir as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, mandados de busca e apreensão coletivos. coletivos, todas as casas, todos são igualmente suspeitos. Os militares das Forças Armadas estarão autorizados, deputado Jânio Mendes, a fazer busca e apreensão em qualquer residência. Acabou a cidadania, acabou o direito, porque o uso da força vai desmoralizar. governo Cabral já está desmoralizado, mas vai culminar com uma desmoralização muito maior das nossas Forças Armadas, sem que haja a redução da criminalidade. Se quiserem verdadeiramente combater o crime organizado, deveriam fazê-lo de cima para baixo, começando pelos paraísos fiscais e depois com as grandes fontes do verdadeiro crime organizado. do jogo, o contrabando, a prostituição e o verdadeiro tráfico de entorpecentes. Enquanto isso não for feito, senhor presidente, teremos aí o sacrifício de vidas e mais vidas, a população cada vez mais assustada, sem segurança. Que saibam que a falência do modelo aconteceu antes da eleição e não vai ser com o uso das Forças Armadas que o governo do Estado vai conseguir recuperar a credibilidade que já perdeu. Muito obrigado, senhor presidente.